Minha pergunta vai pro Guigo, eu queria saber se o melhor top laner do campeonato vai finalmente aparecer ou toda vez que ele jogar contra a FNB ele vai pipocar como ele sempre pipoca. Ô Grave, bota nas últimas séries que eu joguei no playoff contra a FNB que você vai ter uma memória melhor do que aconteceu. Aí já eu queria perguntar como é que tu vai se sentir depois que eu matar vocês dois naquele gank level 3 que tu sempre tenta dar. Ô Guigo, eu já tenho meu pé fim de blue sapo e você, Guigão, não tem como, eu sempre te mato no gank, cê sabe. Prodelto, se você tivesse que escolher um boneco pra não jogar nunca mais contra no competitivo, qual seria? Nunca jogar contra? Cara, que pergunta boa, véi. Eu vou de Jarvan, boneco muito chato, tem que ficar tomando cuidado com o gank cedo e quando tu não tem flash o boneco fica muito poderoso, parece. Eu queria perguntar pro Guigo por que ele tem tanta raiva da Red já que ele já virou freguês, já devia ter acostumado a perder pra gente e mesmo assim ele ainda fica todo bravo ali quando vai jogar contra. Cara, eu não tenho raiva de vocês não, inclusive tenho muito carinho por todo mundo daí, é só o time que eu gosto muito de ganhar porque eu gosto de ver você tiltado mesmo. Até a próxima. FILE 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 FILE